Aí, igual eu estava falando, antes eu estava dando uma olhada assim meio por cima, não estava problematizando muito, né? Mas, de repente, comecei a pensar pé de chinesa. Aí, quando você pega e vai para a imagem, é aquelas chinesas de antigamente, que elas colocavam, era bonito, era esteticamente bonito, um pé pequeno. Aí, você enfiava num sapatinho pequeno, sapatinho de madeira, o pé ia crescendo e ia ficando deformado. Longe de criticar os antigos, né? Porque, se a gente parar para pensar assim, hoje em dia a gente também passa por vários procedimentos estéticos e, às vezes, até se mutila para ficar com um padrão de beleza aceitável na nossa sociedade hoje em dia. Na sociedade, antigamente, era enfiar o pé num sapatinho de madeira pequeno, para que o pé não ficasse grande e ele ficava com esse formato meio estranho para a gente hoje em dia, né? Daí, eu fiquei pensando, mas era meio de mau gosto, né? Chamar uma novela de pé de chinesa e usar esse símbolo como uma novela. Mas a internet, ela tem limites? Não, pois é. Daí, quando eu soube que era tudo uma grande fanfic, daí eu falei, não. Ah, bom. Ó, Nessa Prima, que ela também falou, ó, mas a novela da Globo já fez isso, tanto com etnia, porque, por isso que o pessoal acreditou. Que é verdade, né? Eles pegam essas culturas, eles pegaram a cultura lá do clone, que era Marrocos, e daí virou Fébrios. Inxalá! E não me lembro mais o que elas falavam, porque ela era muito nova. E depois, no Caminho das Índias também, toda aquela história do Caminho das Índias, da Maia? Era Maia o nome dela? Não lembro, mas tinha... Deixa aqui nos comentários, gente, com qual era o nome dela. Salve Jorge na Turquia. Salve Jorge na Turquia. Morena! Morena! Então, gente, a Glória Pérez, ela já fez isso outras vezes. Então, por isso que, às vezes, a gente até cai, entendeu, nessa historinha. É que, antigamente, a gente não tinha... A gente não pensava tanto a respeito disso. Hoje em dia, acho que as pessoas foram se conscientizando mais, vendo que não era tão de bom gosto, assim. Você pegar uma cultura estrangeira e você criar uma novela com personagens que não são daquela cultura, meio que pegando os estereótipos daquela cultura, né? Então, acabou ficando meio que de mau gosto fazer coisas assim. Mas, como a Globo tá meio desesperada, né, ultimamente, pegando novela antiga e refazendo, não consegue mais aquela audiência de antigamente, que agora disputa com streamings, com a internet, com o YouTube. Então, a Globo tá tendo concorrência de peso, hoje em dia, na audiência. Então, pensei, ah, mais uma tacada de desespero, né? Jade Picon, que a Glória teria... Olha só, não, tá muito... Essa caracterização de pegar um personagem, uma pessoa ocidental, e transformar num personagem oriental, é de muito mau gosto, hoje em dia, né? Já sempre foi, acho que, meio de mau gosto, mas a gente não se tocava disso antigamente. Mas só de ver essa imagem que pegaram a Jade Picon e tentaram orientalizar ela, né, já dá assim um... Ai! Sabe quando dói, assim? Você olha e você fala, nossa, não! A Natasha, ela falou... Teve uma outra novela, um rapaz brasileiro que colocaram pra interpretar um asiático, e coloavam durex nos olhos dele para simular que é oriental. Então, esse daí é, assim, é muito antigo, né? Esse tipo de coisa que é feita. Eu lembro de um filme que eu gosto muito, que se chama Bonequinha de Luxo. É um filme lá dos anos 60, 70, com a Audrey Hepburn, e um personagem asiático que tem na história, ele também é um ocidental, uma pessoa com nosso fenótipo, né? E eles também pegaram e esticaram o olho dele pra representar um personagem asiático no filme. Todo estereotipado também. A questão, Rafa, é que, por exemplo, lá no Bonequinha de Luxo, era uma outra época também, né? Tipo, era uma outra época que as pessoas não refletiam muito sobre o que era errado, o que era xenofobia, tanto que a gente tinha muito atores brancos que interpretavam atores negros se maquiando. Então, era uma época toda errada, assim, pra pensar. Mas, na época, esse filme em questão já era criticado. Ele já foi criticado por isso. Só que, como o Jackson falou, como era um outro período, as pessoas não achavam que isso era tão relevante. Essas críticas a esse respeito do filme passaram, assim, sabe? Ninguém deu muita bola. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um grande problema das novelas... Não, por favor, não quero ser polêmico. Mas eu acho que é interessante, por exemplo, você pega lá o Clone, pega lá Caminho das Índias, pega lá, salve Jorge. Mesmo que, tipo, tenha personagens e tal, não sei o que, que interpretam outras culturas, eu acho importante também pra gente conhecer um pouco daquela cultura. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falo isso porque, assim, a forma como é interpretada... É porque eu acho que o trabalho de ator é um trabalho muito amplo pra você interpretar, entendeu? Então, eu tenho um pouco... Eu acho interessante... Eu acho interessante a forma como eles trazem a cultura, principalmente porque a novela é muito consumida aqui no Brasil, pelo menos era, né? Então, qual que é o limite também pra você, tipo, não se apropriar culturalmente, sabe? Ou você não pode demonstrar outros... Pra mim é uma linha muito tênue, entendeu? Tô com a... Glória Pires. Só pra vocês entenderem aqui como que tá, ó... O poeta torturada. Eu consigo imaginar a Glória Pérez escrevendo isso. Jacques Oliveira. Avisa que o enredo da novela Pé de Chinesa é muito melhor que essas novelas atuais da Globo. Que foi que eu falei? Participações internacionais vazou. A primeira imagem de Kate Perles... Perceba como a apropriação cultural está... E disseminada. Porque a Kate Perles também tá aí, né? Representando o quê? Um oriental. Mas não é verdade. É apenas uma história inventada pela internet. Que ficou muito fácil de acreditar, porque a Glória Pérez tem um histórico de histórias malucas, né? De outras culturas. Você tá vendo esse vídeo, pode ter acreditado até agora que, gente, nossa, claro que a Glória Pérez seria capaz de fazer isso. Ela seria capaz de fazer isso. Ela já fez. Ela já provou pra gente que ela é capaz. E é tão, assim... É tão criminoso que eles chegam a colocar o Davi com roupas, assim, samurais, roupas orientais, né? Guerreiros antigos. Com dread. Com dread. Pra interpretar, né? Claro que é tudo uma... É uma grande fake news, né? Mas pra interpretar um chinês. Ó, vamos falar sobre apropriação cultural. Eu acho que se você vai fazer um filme sobre a China, nada mais justo do que pegar chineses para interpretar os chineses. E se você vai ter algum ocidental, você pega um ocidental para interpretar o ocidental. No Brasil, a Globo, eu não sei se ela teria condições financeiras, mesmo que ela tenha muito dinheiro, eu não sei se ela teria interesse em investir em pegar atores daquela cultura para interpretar aqueles personagens, sendo que o que traz audiência, às vezes, é o nome do ator que está interpretando ali. Então, se você pega um ator que ninguém conhece, mas tem o fenótipo ali, tem ali os traços orientais, ela não vai conseguir atrair as pessoas para assistir a novela. Diferente se você colocar... Não, o Davi, né? Mas se você colocar o Fábio Assunção, se você colocar ali o Bruno Galhaço, esses nomes de pessoas mais famosas... Não, Davi. Só que daí eu prefiro que eles falem, então, dessas culturas com... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Não precisa pegar um brasileiro para interpretar um chinês. Sim, e daí eu quero ainda falar mais uma coisa. Eu e o Rafa, a gente assistiu... Nem terminamos, na verdade, de assistir uma produção que não é brasileira, mas que é a produção de Shogun. Shogun é uma produção que conta a história dos Shoguns lá do Japão. E, realmente, assim, você vê que o elenco deles todo é um elenco japonês, assim, sabe? Estão falando da história deles. Isso é interessante, mas eu acho importante também. Talvez seria a casa dos autores aqui pegarem histórias que se passam em outros países, mas não tentando interpretar aquele povo, mas, talvez, levando personagens brasileiros para enfrentar aquela cultura. É uma saída. Eu acho que é por isso que a Globo meio que desistiu de fazer essas novelas assim. Não sei qual que foi a última que a Gloria Pérez fez, mas ela gostava muito de trazer isso, né? Mas, por exemplo, pegar... Pegar a Morena e levá-la para a Turquia faz mais sentido, porque é uma brasileira indo para uma outra cultura. E ter o bom senso, né? Ter o cuidado para não estereotipar essa cultura, porque tem muita gente que até hoje acha que a Turquia é o centro do tráfico de seres humanos. Por quê? Porque na novela se tratava disso. A Morena não foi turistar em Turquia. Mas era culpa da Cláudia Raia. Cláudia Raia que levava as meninas para lá. Poxa, Cláudia Raia. Né? E aquela outra senhora lá também, né? Ela está triste. Ah, e tinha a Vera Fischer também. Que ela trabalhava lá. A voz da Vera Fischer é sempre uma voz assim.